Hoje então vamos falar um pouquinho e novamente com certos ingredientes novos aqui que eu acrescentei da certeza da vitória. A certeza da vitória veio um tempo atrás, essa expressão aí, e eu tive uma intuição e vontade de fazer um estudo que nos trouxesse a certeza de que somos todos um projeto perfeito, divino. Então, ao longo da nossa discussão de hoje, eu vou fazer uma caminhada mais ou menos cronológica e percorrer aí os caminhos de onde viemos, como surgimos, que tem a ver com a aula de hoje dessa manhã que foi lá onde falamos sobre Deus, e com a reflexão no final de que rumo estamos tomando ou para onde queremos ir, nesse momento delicado e específico que passamos de transição, de provas e expiações para um mundo de regeneração na Terra. Então, a certeza da vitória, a nossa origem e os processos reencarnatórios. E eu começo com algumas questões, com algumas dúvidas, algumas reflexões que fazem parte do cotidiano de muitos de nós aqui, certamente, do meu principalmente. São perguntas do tipo, de onde viemos, para onde vamos, estamos no caminho certo e o que nos aguarda? Falamos disso hoje aqui, foi bem bacana a discussão, o que nos aguarda ainda nessa encarnação e no momento que desencarnarmos, o que vamos encontrar do lado de lá? Foi bem rica a nossa discussão essa manhã. E aí eu começo com um trecho trazido do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, onde, no capítulo 4, Cristo vai até a casa de Zebedeu, que era o pai de Tiago e João, para convocá-los para a missão da Boa Nova. E aí, num dado momento, abre parênteses, quem não leu Boa Nova ainda, fica o convite, um dos livros mais fantásticos que eu já li. Então, num dado momento, Zebedeu pergunta ao Cristo, Senhor, então o Evangelho não será bom para todos? Em verdade, replicou o mestre, a mensagem da Boa Nova é excelente para todos. Contudo, nem todos os homens são ainda bons e justos para com ela. É por isso que o Evangelho traz consigo o fermento da renovação, e é ainda por isso que deixarei o júbilo e a energia como as melhores armas aos meus discípulos. Então, Jesus não queria guerra, não queria aquela guerra que usualmente se tinha notícia ao longo do Velho Testamento, onde subjulgação, agressão, confronto, embate físicos. Exterminando o mal e cultivando o bem, a terra será para nós um glorioso campo de batalha. Detalhe aqui, a gente falou essa manhã, aquela história de contudo nem todos os homens são ainda bons e justos, porque o momento de cada um é diferente um do outro. Então, é por isso que nós ainda vemos alguns tipos de comportamento em outros irmãos que nós repreendemos ou julgamos, pelo menos consideramos desnecessários ou incorretos, e não devemos julgar e apontar o dedo. Já sabemos que o julgamento não é uma boa opção, mas porque o tempo de cada um é diferente, nós devemos entender que nesse progresso e nessa certeza da vitória, o momento dele ainda vai chegar. Se for possível, se for solicitado da parte desse irmão alguma opinião ou alguma sugestão a respeito de como ele se comporta e de como deveria se comportar, é diferente. Você pode dar a sua opinião. Muitas vezes, eu tenho alguns amigos que chegam e falam assim, o que você acha disso, 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 disso? Eu respondo, você realmente quer ouvir o que eu tenho para dizer? Porque muitas vezes eu já sei que ele vai ouvir ou não vai gostar ou não quer ouvir, vai entrar num ouvido e sair no outro. Então, tem que respeitar o tempo de cada um. Continuando, Jesus encerra aquele trecho da conversa. Se um companheiro cair na luta, foi o mal que tombou. Nunca o irmão que, para nós outros, estará sempre de pé. Olha como Jesus se refere a todos nós. O tropeção ali, o tropeço, ele vai acontecer. Aconteceu e ainda vai acontecer para muitos de nós aqui. Mas, o irmão que está do lado na batalha, ao invés de apontar o dedo e de massacrar, vai estender a mão e levantar esse irmão para que a caminhada continue. Não repousaremos até o dia da vitória final. Não nos deteremos numa falsa contemplação de Deus, à margem do caminho. Lembram da hipocrisia? Quem estava aqui na aula que eu falei mais cedo? A hipocrisia. Porque o Pai nos falará através de todas as criaturas trazidas à boa estrada. Estaremos juntos na tempestade, porque aí a sua voz se manifesta com mais retumbância. Olha que beleza. Agora, imagina ouvir isso de Jesus. Zebedeu, que era um hebreu, já estava ali estabelecido naquela sociedade, naquela comunidade, e tinha uma certa importância para aquelas pessoas ali, e que estava acostumado com a guerra, a moda antiga. Então, vários dos discípulos e vários dos convidados de Jesus, que foram chamados diretamente por ele, tinham esse ímpeto de colocar e de levar a boa nova a qualquer custo e a qualquer preço, se preciso fosse, até mesmo sob a égide da espada. E não era essa a proposta. Por isso que Jesus vem trazer a boa nova, e suportada pela paciência, suportada pelo amor ao próximo, pelo entendimento, a compreensão, e suportada por tudo que ele passou para nos dar o exemplo de sentir na carne, o que prevalecia na mente e no coração dos homens daquele tempo. Muitos de nós estávamos lá. Então, a minha pergunta é, somos verdadeiramente, realmente discípulos de Jesus? Esse discípulo do bom combate? E, para isso, nós precisamos de fé. Nós precisamos crer nessa soberania de Deus e nessa amorosidade fraterna de Jesus. E não mais apenas crer pela fé, mas também crer, como eu falei mais cedo aqui, pelo exemplo. Porque simplesmente crer que Jesus existiu, Jesus deixou essa aí, aquela referência, e que Deus está ali acima, velando e olhando por todos nós, já não é mais suficiente. Hoje nós podemos crer pelo exemplo. Porque quando praticamos, trazemos para o nosso dia a dia os exemplos, exemplos, quem está ao redor e que não crê pela fé, vai ver e vai falar assim, mas tem que ter uma razão para esse cara estar fazendo isso. Ele é bonzinho demais. Tem gente que pensa assim, né? Ele é bonzinho demais. Eu não teria metade da paciência e esse sangue de barata que o fulano ou a fulana tem. Mas não, é porque já está internalizada a nossa concepção e o entendimento de Deus, da bondade infinita de Deus, de Jesus e do exemplo fraterno de Jesus. Então não há mais tempo, principalmente nesse momento dessa transição, para nós duvidarmos ou para nós abrirmos mão de tomarmos as decisões certas. Então nós vamos fazer aqui mais ou menos uma viagem passando pelos caminhos de onde viemos, falar um pouco da nossa caminhada evolutiva desde os primórdios ali, do que nós entendemos como criação. Nós vamos chegar na imortalidade da alma, que é o nosso presente momento, onde hoje, desde a revelação da doutrina, da vinda do consolador prometido, de Kardec, nós não temos mais razões e motivos para duvidarmos da imortalidade da alma e, por isso, acreditar na perseverança e nessa vitória. Está certo? Então, para a pergunta de onde viemos, eu tracei aqui uma linha de três tópicos onde eu coloquei a gênese planetária, onde Jesus, o nosso divino escultor, segundo relatos que nós podemos encontrar ali no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel e Chico, no livro Exilados da Capela, de Edgar Armand, no livro Evolução em Dois Mundos, Nós temos ali relatos belíssimos e esclarecedores. Abre parênteses. Para quem não sabe, tá, gente? Eu também tenho uma veia pessoal particular muito forte dentro da ciência. De formação, eu sou biólogo e fui professor de biologia por vários anos. Então, eu tenho uma vantagem, a meu ver, e que isso me deixa muito feliz, de ter tido uma experiência extremamente teórico-científica e me encontrar também com essa experiência teórico-espiritual e, especificamente, espiritista. Então, na minha cabeça, quando esses conhecimentos se encontram, a matemática e a conta fecha com uma perfeição muito grande, que é o que eu vou tentar trazer para vocês aqui de uma forma mais simples e dentro das três horas que eu tenho para a palestra de hoje. Então, Jesus é chamado de divino escultor porque, quando o planeta Terra ia ser formado, uma porção de plasma solar foi colocada na mão de Jesus para ele moldar com as próprias mãos. Olha que coisa linda de se imaginar. Por essa razão, por bilhões de anos ainda, antes da Terra começar a ser Terra, era simplesmente uma massa de plasma solar extremamente quente, tão quente como o Sol. E disforme, não tinha forma. Então, acredita-se que uma comunidade eleita por Deus, uma comunidade de Espíritos puros, eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, se reuniu até hoje nos arredores do sistema solar por apenas duas vezes. Alguns de vocês já sabem, porque já leram A Caminho da Luz, outros vão ficar impressionados agora. O primeiro foi quando dessa decisão da criação do planeta Terra. Imagina um borde de Espíritos puros se reunindo e falando Olha, Jesus vai tomar conta aqui e tal. Jesus, toma esse, você toma aquele e tal, que eu não sei quem é, mas Jesus, toma essa porção de plasma aqui e vai formar um planeta ali, porque daqui a pouco vão mandar um monte de gente estranha para esse lugar. Então, essa foi a primeira vez. E a segunda vez, Observem o nível de importância desses eventos. Foi quando eles se reuniram para decidir a vinda de Jesus ao planeta Terra. Então, olha que maravilha. Então, existem esses Espíritos puros eleitos por Deus para essas funçõezinhas aí, esse management aí, desses detalhes aí do sistema solar e de outros sistemas universais. O segundo ponto, nós vamos passar pelo que eu chamei aqui de os filhos da Terra, onde nós já temos o planeta pronto e apto a receber vida. E aí eu chamei de biogênese e os homens primitivos. A biogênese é a teoria científica, biológica, que nos diz a respeito da origem da vida. O surgimento da vida é possível apenas a partir de outra vida. Então, foi quando esses elementos químicos começaram a se organizar ali, foram aperfeiçoados e as combinações desses sistemas celulares iniciais primitivos foram começando a se reproduzir, se multiplicar e foram evoluindo em todas as espécies, todas as classes de vida que nós temos e até chegar em nós, seres humanos. Tem um detalhe. É belíssimo o relato onde Emmanuel nos traz que, no plano espiritual, todos os processos e todos esses experimentos foram feitos e manipulados pela mão dos obreiros de Jesus para que essas combinações se tornassem perfeitas e ideais para que a vida chegasse até a Terra e se desenvolvesse até o que nós temos hoje. Então, nós não estamos falando somente de ciência, física, química e biologia. Nós estamos falando de uma interferência e de uma intervenção muito forte desse plano espiritual que jogava aqui as combinações para ver o que ia acontecer e tirava o que não dava certo, tirava de cena para que só o que importasse continuasse. Olha que coisa bacana isso. E aí, finalmente, depois de todas essas arestas bem aparadas e esses moldes sendo aperfeiçoados, nós chegamos num nível em que os homens já habitavam a Terra, estavam num processo de evolução biológica e espiritual e aí vem, então, os exilados de Capela que, segundo os relatos tanto de Emmanuel quanto de Edgar Armand no livro Os Exilados da Capela, receberam instruções diretas do próprio Cristo. Imagina, vocês aqui sentados, nós, e vem o Cristo dar a palestra. Olha, amiguinhos, irmãozinhos estão saindo de Capela por causa disso, 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 e vão para a Terra por causa disso, disso, disso. Mas não é só uma viagem, não é só férias, né? Vão ter ali algumas atribuições, algumas missões, algumas utilidades que vocês precisam cumprir, porque senão também da Terra vai descer mais um andar, né? E assim, as coisas foram se desenrolando de uma forma belíssima, de uma forma, se nós conseguirmos observar, de uma forma até lógica, né? E que hoje casam muito bem entre ciência, religião e espiritualidade, né? Então, faz muito sentido. Então, quando Jesus vai dar essa palestra para aqueles irmãos que seriam exilados de Capela em direção à Terra, ele faz a sua promessa. A promessa de que pode ir, vai ser difícil, rapadura é doce, mas não é mole, mas eu vou chegar lá uma hora e vou dar uma força. Em algum momento, espero que não precise, mas se precisar, eu desço e vou dar uma força para vocês. E assim foi feito. Olha que coisa maravilhosa. Está dando para entender o que eu estou dizendo? Então, vamos lá. Então, na gênese planetária, como eu já adiantei, os membros divinos e Jesus criaram na Terra as condições ideais para o surgimento do protoplasma e o germe sagrado dos primeiros homens, né? Então, se você pega hoje a constituição biológica de um homem, né? que é o ser mais evoluído, né? Que nós temos hoje habitando a Terra, né? Há controvérsias. E o que foi o protoplasma, que foram os primeiros aglomerados de proteínas e ácidos nucleicos, ali, DNA, RNA e alguns outros compostos químicos, o que era, porque chegou até hoje, explica, né? Os bilhões de anos necessários para que isso, esse processo pudesse se desenvolver, né? Muita gente está lembrando aí das aulas de biologia, né? Espor que gostassem das aulas de biologia, tá? E aí, então, quando eu entro na questão dos filhos da Terra, nós vamos falar aí de evolução humana, evolução dos hominídeos, né? Dos humanos até chegar nas espécies de homo sapiens sapiens, né? Da qual nós fazemos parte. Então, nós temos aí, né? O glorioso Charles Darwin, que é o pai da teoria evolutiva, da seleção natural, aquela historinha de que os mais adaptados predominam, os menos adaptados são eliminados por força do ambiente e por serem eliminados não passam para frente as suas características genéticas, biológicas. Lembraram aí? Né? E tem esse... E tem essa figura ali do lado direito que eu achei que é muito interessante pelo seguinte, né? Fala-se muito em elo perdido, né? Todo mundo já vai falar, mas e o elo perdido? Não, o homem veio do macaco. Não, eu não vim do macaco. Não, eu não sou macaco. Tem esse dilema, né? Qual que opção que a gente escolhe quando é feita essa pergunta? O que acontece é o seguinte. Na biogênese e os homens primitivos, os organismos vivos foram se transformando em um lento e gradual processo de evolução. E que a espiritualidade no próprio A Caminho da Luz e no próprio Exilado da Capela traz o seguinte, que, como esses experimentos eram aperfeiçoados também no plano espiritual, muitos dos que davam errado, eles eram logo interrompidos. Então, muitos desses homens que deveriam representar a evolução gradual entre os símios, né? Aquela linhagem de primatas inicial que foi se modificando e foi dando origem a linhagens que levaram aos homens e ao que nós somos hoje, alguns deles, poucos espécimes, poucas unidades foram introduzidas no plano terrestre. E por isso desapareceram e não vão ser encontradas ou não foram encontradas ainda. Por isso que, aparentemente, a transformação ela dá determinados saltos quando você pega um hominídeo muito primitivo e pouco desenvolvido lá atrás e já pega o próximo ali que já apresenta características muito melhores. Então, nós vamos ver no slide seguinte que entre os primeiros homo e o homo sapiens houve uma janela de tempo de 350 mil anos. Então, é um salto muito grande para um nível de transformação muito grande que os cientistas, os biólogos, os evolucionistas gostariam de explicar com base na ciência do que eles conseguem explicar para os outros casos. Ah, não, tem que ser uma evoluçãozinha aqui de pouquinho em pouquinho, tem que ter uma série de outras opções entre essa e essa para falar que a evolução aconteceu desse jeito e que, para nós, felizmente, a espiritualidade vem trazer essa informação valiosa mostrando que não foi assim porque muito foi feito no próprio plano espiritual e introduzido já com o nível de adiantamento. Não precisou adiantar encarnado na Terra, já chegou pronto e que depois nós vamos ver também mais para frente que vai explicar um pouco da gênese bíblica quando você fala de Adão e Eva, das raças adâmicas, dos gigantes que desceram do céu e aquela coisa, os anjos que desceram que também foram intervenções da espiritualidade. Tá? Estou parecendo muito louco ou está dando para entender? Tá bom. Então, eu tracei uma cronologia do reino ominal aqui bem simplificada, tá? Pelo amor de Deus, não é exatamente isso aqui, mas para nós termos uma ideia principalmente desses saltos. Então, as primeiras linhagens de hominídeos ou daqueles símios, daqueles macacos que dariam origem aos homens datam de 8 a 7 milhões de anos atrás. E aí aparece depois 4 milhões de anos mais tarde, mais ou menos, no período de 4 a 2 milhões e meio de anos atrás, o australopitecus. E aí nós estamos falando da idade da pedra lascada, uma era muito mais rudimentar ainda. O homem ainda não conseguia, ele estava saindo daquele estágio, começando a sair daquele estágio animalesco dele, bestial. aí, há 1 milhão, 1.8 milhões de anos, nós temos o homo erectus na África, tá? E caminhando em outras direções do planeta. Enquanto o homo ergaster, que era outra espécie, fica ali na África, 1 milhão, 1.8 milhões de anos, e 1 milhão e 300 mil anos mais tarde, há mais ou menos 500 mil anos atrás, começam a surgir outras espécies de homo que vão culminar com o homo sapiens. Então, entre o homo sapiens e o homo sapiens sapiens, nós estamos falando aqui de quase 500 mil anos de diferença. ou seja, a nossa linhagem de hoje é de 35 mil anos atrás. Antes disso, a última linhagem que se tem registro, tá? Que se tem registro. Foi 465 mil anos antes. Então, percebam que essa evolução não aconteceu toda ela no planeta encarnada. muito foi feito no plano espiritual e introduzido pela espiritualidade em momentos que eram necessários para que esses saltos acontecessem. E aí, então, depois do homo sapiens, homo sapiens sapiens, nós vamos entrar no que a gente chama de o início das raças pré-adâmicas. Adâmicas tem a ver com Adão, tá? Até que, então, vem a gênese bíblica e vem as raças adâmicas, que tem ligação com aquela ideia de Adão e Eva que nós temos no Velho Testamento. E, além disso, nesses intervalos, nós temos aqui ainda os acontecimentos na África, na Lemúria, na Ásia, na Austrália, de episódios de episódios naturais de dilúvios que levaram a extinções de alguns desses grupos. Finalmente, então, nós teremos a gênese bíblica, as raças adâmicas, as reminiscências do paraíso, Capela, que aí nós já estamos falando dos exilados de Capela, que quando vem, mesmo encarnando na Terra, traziam na bagagem sérias lembranças do que eles já tinham em Capela, que era um planeta, um orbe muito mais evoluído. As notícias que nós temos hoje, de acordo com o Geraldo Lemos Neto, é de que Capela está há 7 mil anos na nossa frente. Então, imagina, sabe aquela história de que, assim, olha, é muito ruim quando você prova uma coisa muito boa e tem que ficar sem ela, regredir, você sente muito. E como nós trazemos na bagagem espiritual as lembranças das vidas anteriores, muitos dos exilados de Capela, aqui encarnados, não conseguiam não se comportar da forma que eles já se comportaram lá, para o bem e para o mal, que foi um problema. E aí, então, depois disso, nós estamos falando ali da Gênese Bíblica mais ou menos há 6 mil anos atrás, 4 mil anos antes de Cristo mais 2 mil anos depois de Cristo, e aí vem o último milênio, a virada do ano 2000 para 2001, onde nós estamos entrando no sétimo milênio desde a Gênese Bíblica. 4 mil antes de Cristo, 2 mil depois de Cristo, e esse é o terceiro, então, o sétimo milênio, que, de acordo também com a numerologia, com o sentido dos números, o número 7 significa perfeição e um momento de fechamento, de conclusão. É por isso que, agora, no início desse milênio, nos primeiros 57 anos, o planeta vai fechar a transição de provas e expiações para entrar na regeneração, finalmente. Está certo? Está dando para entender? Então, vamos lá. Então, a espécie humana esteve sempre, desde a sua criação, como a criação de tudo por Deus no universo, a caminho da luz. A criação e o aperfeiçoamento da espécie humana se deu no plano espiritual ao longo de milênios, através dos esforços e experimentos dos operários de Jesus e sob sua coordenação direta. Então, Jesus estava ali sempre, não, muda isso, isso não funciona, isso não vai ser bom, isso vai trazer problema, isso não vai facilitar que a evolução aconteça. E ali, foram se aprimorando para que nós chegássemos aonde chegamos hoje. No livro, só um minutinho, que eu coloquei uma observação aqui que não está ali, tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte, deixa eu ver só se eu anotei ela ali, nesse capítulo da Caminho da Luz, ele dá, quem quiser, no livro A Caminho da Luz, você tem bastante detalhes de como esse aprimoramento foi feito, é bem bacana. E aí ele faz uma referência aqui dizendo o seguinte, também as crianças têm os defeitos da infância corrigidos pelos pais, que as preparam em face da vida sem que, na maioridade, elas se lembrem disso. Ou seja, era necessário que essas correções fossem feitas, porque senão, o processo que já é demorado, ia demorar ainda mais. Então não dava tempo de jogar tudo na Terra para aprimorar, para reproduzir, para espalhar e tal. Por quê? Porque havia essa possibilidade de se fazer parte desse reparo no plano espiritual. E o primeiro capítulo de A Caminho da Luz fala justamente da gênese planetária. E ele divide, Emmanuel divide o capítulo em sete itens, que são a comunidade dos Espíritos puros, que eu já falei para vocês quando eles se reuniram, a ciência de todos os tempos, que é muito legal porque ele vem dizer para nós o seguinte, esse livro não tem o intuito de confrontar a ciência. A ciência é a ciência em seu tempo e está estabelecida. mas aqui nós traremos alguns complementos da parte do plano espiritual que podem ajudar a esclarecer o que a ciência ainda não conseguiu estabelecer e que para mim faz todo sentido. E aí ele fala dos primeiros tempos do órbito terrestre, que é aquilo que eu falei do plasma, aí ele fala da criação da lua, que Jesus moldou a lua com as próprias mãos e colocou ela na órbita exata e ideal para que os campos gravitacionais protegessem e fossem o suficientemente perfeitos para que a vida pudesse sobressair aqui na Terra. Aí ele fala da solidificação da matéria porque a Terra ainda era plasma, então muito quente, foi resfriando até virar rocha. E aí ele fala então do divino escultor e fala depois que está tudo pronto, que a vida começou a caminhar aqui, ele fala do verbo, aquele verbo, Admir, o verbo na criação do homem, que o verbo se fez carne. Então é belíssimo, é uma obra belíssima, estão convidados a ler. E aí, como eu já disse, os exilados de capela então com instruções diretas de Jesus. E a missão desses exilados, discutida e apresentada diretamente por Jesus sobre o que viria, sobre como aconteceria e que se precisasse a promessa dele de vir também para dar uma força. Por que foi necessário esse exílio? Capela atingiu o seu ponto máximo, o ápice da sua evolução, dos seus ciclos evolutivos. Que planeta está passando pelo mesmo processo agora? A Terra. No momento que esses irmãos de capela precisavam ser retirados, removidos do planeta, ele estava entrando no processo de regeneração. e as atitudes, os pensamentos, as condutas desses irmãos não eram mais energeticamente suportadas no orbe de capela. Então, eles foram retirados para fazer esse estágio aqui na Terra, que se encontrava num estágio ainda de muita primitividade. e como eles reencarnariam aqui, poderiam trazer na bagagem ensinamentos para ajudar no adiantamento de nós aqui na Terra. Então, esses milhões de espíritos rebeldes não podiam existir ali mais. E aí, eu coloquei aqui curiosidade, para deixar vocês curiosos. mas, recentemente, assistindo uma das palestras do Geraldo Lemos Neto, todo mundo sabe quem é o Geraldo Lemos Neto? O Geraldinho Lemos? Ele é o discípulo direto, ele é um dos filhos de Chico Xavier, que conviveu a vida inteira com Chico e hoje cuida muito das coisas referentes ao Chico. Então, ele teve uma convivência e uma boa parte da sua vida ali, lado a lado com o Chico. E hoje ainda, segundo relatos dele, eles têm muitos encontros ainda nos desdobramentos espirituais. Então, eu estava vendo há umas duas semanas uma das palestras dele e aí ele dizia o seguinte, que certa vez, quando ele tinha mais ou menos 20 anos, ou seja, ele estava ainda no início da vida ali e certamente no início da caminhada espiritista dele, ele teve um sonho e foi um sonho que marcou demais a memória dele pela forma como aconteceu, pelo que aconteceu no sonho e aí ele sempre discutia muito, trazia os sonhos dele para o Chico. Falava, Chico, eu sonhei com isso, sonhei com aquilo e ele chegou então, muito afobado e muito ansioso para entrar na casa do Chico e contar esse sonho para o Chico e o Chico estava no meio de uma reunião com outras pessoas e tal e ele diz que ele devia estar com uma cara de tanto espanto que o Chico olhou para ele e pediu para todo mundo sair e dar licença para ele conversar com ele e aí ele começa, estou contando aqui de uma forma mais clara possível e mais breve e aí ele diz que quando ele relata para o Chico o sonho ele conta que eles estavam num porta-aviões e que estava acontecendo uma guerra e que ele via do porta-aviões na costa uma cidade muito evoluída com arranha-céus muito grandes e tal, tal, tal. Ele era um dos marinheiros e existia ali um marechal que era o chefe do navio e que também a situação era de uma bomba a bomba, a bomba, eles vão jogar a bomba, eles vão mandar a bomba e tal, então era uma situação em que ele estava vivenciando uma batalha de guerra. E aí ele chega e conta isso para o Chico, só que na cabeça dele a dúvida era a seguinte, isso não podia ser segunda guerra, isso devia ser segunda guerra mundial, mas não podia ser segunda guerra mundial porque o que ele via nas cidades lá do navio era uma cidade que ainda não existia por causa dos arranha-céus e da estrutura da cidade. Então a dúvida dele era o que seria aquilo? e aí ele começa Chico, eu vi isso, eu vi aquilo, você era o marechal, eu era o marinheiro e não sei o que e tal, e tinha uma bomba e a bomba vai vir, a bomba vai vir e a bomba veio e explodiu. E aí ele fala, mas aquilo é Nova York, é Tóquio, mas não pode ser, os prédios ainda não existiam naquela época e tal. e Chico fica observando e aí responde para ele, não meu filho, dessa vez você foi longe demais, mas como assim longe demais, porque em 1945 a segunda guerra só pode ser aquela, não meu filho, você foi longe demais, aquela batalha foi em capela, quando nós estávamos recebendo um ataque por causa de bombas que nós jogamos primeiro nos nossos irmãos. E ele fica espantado com aquele relato, então Chico era o comandante do porta-aviões, Geraldo Lemos era um dos marinheiros, e aí ele explica, nós estávamos recebendo um contra-ataque desses irmãos, porque nós jogamos primeiro a bomba, e o presidente do nosso país que autorizou essa bomba a ser lançada era Bezerra de Menezes. Olha, olha que coisa linda, né, então, provavelmente, se não fomos exilados direto de capela, somos todos descendentes de alguma forma desses irmãos que vieram de lá. E um relato desse nos prova que capela está lá, existe, e que esse exílio existiu, né, porque essa rebeldia relatada por Edgar Armon no livro é justamente o que impediu essa vontade de guerrear, essa agressividade contra o próprio irmão, é o que impediu esses irmãos de estarem lá por causa do momento de transição para regeneração, eles não cabiam ali mais, né, então, essa era a curiosidade, espero que tenha satisfeito a curiosidade de vocês, tá, e ainda, né, com relação a essa caminhada e esses homens primitivos, né, João Evangelista, em uma mensagem recebida em Portugal em 1874, disserta sobre os homens primitivos e Adão, tá no livro Roma e o Evangelho, que eu não conhecia até ver ser sido mencionado na obra de Edgar Armon, né, de José Amigó, e aí, eu trouxe uma, tem uma mensagem de mais ou menos 23 partes, que no final é assinada da seguinte forma, eu, João, e que tem tudo a ver, né, com essa questão que João relata, né, e da grandeza do espírito de João, a respeito do que ele viu quando ele chegou lá, sobre a criação do homem, né, a gênese e a caminhada evolutiva de todos nós. Então, é uma mensagem enorme, enorme, mas, que eu trouxe um trechinho aqui, só pra vocês verem como ele começa, né, ele fala assim, João, no plano espiritual, vendo talvez um filme sobre a criação da vida, a evolução do homem no planeta Terra. Adão ainda não tinha vindo, porque eu via um homem, dois homens, muitos homens, e no meio deles não via Adão, e nenhum deles conhecia Adão. Eram os homens primitivos, esses que meu espírito absorto contemplava. Era o primeiro dia da humanidade, porém, que humanidade, meu Deus? Era também o primeiro dia do sentimento, da vontade e da luz, mas de um sentimento que apenas se diferenciava da sensação. Sentimento é diferente de sensação. O sentimento é raciocinado, né, a sensação é impulsiva, é instintiva. de uma vontade que apenas desvanecia as sombras do instinto. Primeiro que tudo, o homem procurou o que comer. Após, procurou uma companheira, juntou-se com ela e tiveram filhos. Meu espírito não via o homem do paraíso, via muito menos que o homem, coisa pouco mais que um animal superior. Seus olhos não refletiam a luz da inteligência. Sua fronte desaparecia sob o cabelo áspero e rígido da cabeça. Sua boca desmesuradamente aberta prolongava-se para diante. E você vai lendo e vai enxergando todos esses homens primitivos e os fósseis como foram descobertos, a forma, o crânio, e vai vendo como era e o que virou. Suas mãos pareciam com os pés e frequentemente tinham um emprego destes. Uma pele pilosa e rígia cobria suas carnes duras e secas que não dissimulavam a fealdade do esqueleto. Ó, se tivesseis vistos como eu o homem do primeiro dia com seus braços magros e esqualidos caídos ao longo do corpo e com suas grandes mãos pendidas até os joelhos, vosso espírito teria fechado os olhos para não ver e procuraria o sono para se esquecer. Seu comer era como devorar, bebia abaixando a cabeça e submergindo os grossos lábios nas águas. Seu andar era pesado e vacilante, como se a vontade não interviesse. Seus olhos vagavam sem expressão pelos objetos como se a visão não se refletisse em sua alma e seu amor e seu ódio que nasciam de suas necessidades satisfeitas ou contrariadas eram passageiros como as impressões que se estampavam em seu espírito e grosseiros como as necessidades em que tinham sua origem. Ou seja, era impulso, era instinto, reprodução por instinto, insatisfação respondida com agressão ou com superioridade e assim eles iam vivendo. E está acabando. O homem primitivo falava, porém, não como um homem. Alguns sons guturais acompanhados de gestos, os precisos para responder às suas necessidades mais urgentes. Fugia da sociedade e buscava a solidão. Ocultava-se da luz e procurava indolentemente nas trevas a satisfação de suas exigências naturais. Ou seja, o homem das cavernas. Agora, olha que beleza você ver um relato desse, se não for de João realmente, mas é um relato que faz muito sentido. E se nós lermos o resto da mensagem, não somente relacionada a essa questão da vida, nós vamos ver outras coisas que nos levam a crer que realmente é uma mensagem de um espírito muito evoluído e muito superior. Mas é muito bacana. Chama Roma e o Evangelho. Não é um livro mediúnico, mas de mensagens mediúnicas. Não é um livro de um autor que recebeu lá e escreveu. Mas é uma coletânea e tem vários outros grandes nomes da história que são relatados no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, que tem mensagens belíssimas ali também. E aí, então, esses espíritos de capela vão ser exilados na Terra. E Jesus vem dar a sua palestra pessoal sobre o que aconteceria. E aí eu trouxe nesse... Espíritos exilados na Terra é o título do capítulo de A Caminho da Luz quando ele fala de capela. Emmanuel, eu trouxe só esse trecho quando Emmanuel fala dessa passagem de Jesus com os exilados, os irmãos de capela, e ele diz o seguinte, com sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas a edificação a edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor, no esforço regenerador de si mesmas, regenerador de si mesmo, mas contribuindo para os irmãos mais primitivos que estavam aqui. Mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobravam na Terra, envolvendo-as no halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Eu fico imaginando pelo relato aqui que na hora vários espíritos ali no plano espiritual e recebendo a notícia de que não iam mais encarnar em capela, mas que iam descer para um planeta de vibração inferior, o desespero e o sofrimento deles, a ponto de Jesus ter que ir lá pegar no colo e falar ô filhinho, eu te avisei tanto tempo, sirva para nós, tá? Eu estou avisando, tem dois mil anos que eu estou aí e ninguém me escuta, né? Vai, ama o irmãozinho, ama o amiguinho, estende a mãozinha, mas na hora que, né, chega a hora mesmo, o desespero bate, né? E aí Jesus vai ter que vir de novo para poder fazer outra palestra e outra, né, outra explicação para quem vai para Quirom. Quirom é o, é o, o, o orbe de destino de quem será exilado na terra, da terra, tá? Que dá, vem outra curiosidade daqui a pouco, aguarda aí, tá? Então, Edgar Harmon, em Os Exilados da Capela, faz uma menção ao que ele chamou de três ciclos. Os três ciclos, né, da humanidade aqui. Nós temos a gênese planetária, as raças-mãe, que são esses irmãos primitivos até chegar no nível de Homo sapiens sapiens, e a vinda dos exilados da capela, que vieram para acrescentar a esses Homo sapiens as características que iam deslanchar a sua evolução, tá? No segundo ciclo, depois que vieram os exilados da capela, e olha como que uma coisa faz sentido se conectar da outra. Depois dos exilados da capela, nós temos a gênese bíblica, onde então vem as raças adâmicas. Adão e Eva são uma representação de todos da raça, né? Então, nós tínhamos uma série de homens ali, menos adiantados, que ao receberem o contato e a enxertia de quem veio de capela, começaram a se desenvolver. Mas ainda havia muita corrupção, porque como eu comentei agora há pouco, esses exilados de capela trouxeram uma bagagem com muita coisa ainda ruim de lá. E como chegaram aqui, e como existe livre-arbítrio, a decisão era deles. Então, a escolha não foi feita da melhor maneira. E por não fazerem a melhor escolha, muitos deles desencaminharam os homens primitivos que estavam aqui esperando receber ajuda. Olha só, olha a situação, né? E aí, então, começam depois das raças adâmicas, nós temos ali Adão e Eva, nós temos o Dilúvio, nós temos Noé, nós temos todos os outros que vieram, Abraão e por aí vai, e começam a se formar sociedades, grupos de homens mais organizados, com uma certa quantidade de ordem e leis, mesmo que leis ainda muito primitivas, mas eles se organizam, eles já conseguem viver juntos. Não é mais aquele homem que João falou lá, primitivo, que só satisfazia suas necessidades e se escondia nas cavernas. Saía para comer, voltava para a caverna. Saía para casar lá, reproduzir e voltava para a caverna. Arrastava a mulher pelo cabelo, reproduzia, dava-lhe um couro e voltava para a caverna, que é o que acontecia realmente. A primitividade é isso. Em outras espécies, o macho ou a fêmea, dependendo, subjuga o sexo oposto para que ela possa garantir a reprodução e a continuidade da espécie. Isso é instinto, que é o que fazíamos há milhões de anos atrás. E aí, então, depois, no terceiro ciclo, você tem, aliás, depois da sociedade, o povo de Deus, o povo hebreu, e aí vem Jesus. Jesus vem para trazer a boa nova e o ensinamento, que não adiantou muito naquele momento. E aí, o terceiro ciclo se inicia na crucificação, porque com a crucificação, Jesus passou a ser Jesus para as pessoas. E aí, nasce o cristianismo, nasce a igreja, nasce a ideia dessa boa nova anunciada por Cristo e proposta para que fosse adotada no dia a dia de todos os homens para o melhoramento. Então, vem a crucificação, vem os dois mil anos seguintes, e aí, vem no final desses dois primeiros mil anos, vem o consolador prometido. E nós entramos no terceiro milênio, como eu já comentei, que é a época da transição para o mundo de regeneração. E, no evangelho de João, nós temos, no princípio, era o verbo, falando sobre a Gênese. e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quem é o verbo? Jesus. O verbo é Jesus, porque ele, como governador do planeta Terra, estava ali responsável por introduzir o homem e conduzir essa evolução da vida no planeta. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, a gente consegue casar os fatores e ver que a conta fecha. Dá para entender dessa forma. Agora, não dá mais, como eu já falei aqui anteriormente, não dá mais para pegar a Gênese bíblica e falar Adão e Eva blá 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 comeu a maçã, a cobra, a serpente, o paraíso e tal. Essa é uma interpretação ao pé da letra que não mais na minha concepção me permite entender dessa forma. Por quê? Mas por quê? Você não crê naquilo ali? Falei hoje mais cedo. A Bíblia, a fé, na minha opinião, não deve ser na Bíblia que foi escrita, mas na Bíblia que a gente consegue escrever hoje, diariamente. pé da letra era para quando a nossa inteligência, a nossa maturidade intelectual não era suficientemente desenvolvida. Pegar hoje e interpretar o que foi escrito no Velho e do Novo Testamento com o auxílio, o suporte de várias outras literaturas e não estou falando só de literatura espírita, nos permite abrir a mente e entender coisas de outras formas. Está certo? Então, essa é a minha posição em relação a isso. E aí, mais algumas curiosidades, porque é relatado nas Escrituras e que faz sentido e tem algumas menções também nas obras espíritas. Por exemplo, no capítulo 5 da Gênesis, quando ele fala da linhagem de Adão a Noé, nós tínhamos naquela época uma longevidade de séculos. Segundo a Bíblia, os homens viviam séculos. No capítulo 5, versículo 25, Matusalém tinha 969 anos e gerou Lameque ao 187. Lameque, ao 182, gerou Noé. E, no versículo 29, nós temos que deu-lhe o nome de Noé e disse, ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos causados pela terra que o Senhor amaldiçubou. E, no capítulo 6, quando nós já temos o dilúvio, o relato do dilúvio, não sei se foi o dilúvio mesmo naquela época, mas o relato do dilúvio, acontece uma coisa muito interessante. Noé viveu 120 anos. A longevidade do homem é reduzida por vontade e intermédio de Deus. Intervenção divina. e acredita-se que a razão dessa redução é por causa da chegada dos irmãos de Capela, que ainda com muitas atitudes inferiores, indesejáveis, corrompiam os homens que já viviam aqui. Então, como é que você vai deixar viver tanto tempo um monte de homem que está fazendo um monte de besteira? Então, vem o dilúvio para dar aquela limpada naquela galera menos que não estava acrescentando o que esperava ser acrescentado e há uma redução nessa longevidade do homem. Isso, para mim, faz muito sentido porque você reduz o tempo do homem. não é verdade? E aí, só para fechar essa parte aqui, e aí, quando fala dos dilúvios, nós temos os gigantes que desceram da terra, que são os néfilins, e eles vieram para trazer do plano espiritual essas características que são os exilados de Capela, que ainda não estavam presentes aqui, mas que seriam acrescentadas. o conhecimento de várias artes, o conhecimento do domínio do fogo, o conhecimento do domínio da caça, o conhecimento de uma série de atributos que favoreceriam essa evolução desses homens. Por exemplo, deixa eu ver se é agora que eu devia falar isso aqui. Não é não, mas eu vou falar. Uma outra palestra do próprio Geraldo Lemos a respeito do degredo da terra para Kiron, tá no YouTube quem quiser procurar, ele fala muito dessa transição e de muitos irmãos que já desencarnaram na terra e que já não viriam, voltariam mais para cá, que estão encarnando lá. A Kiron é uma super terra, é um planeta bem maior que a terra, mas com as mesmas características morfológicas, biológicas e de atmosfera. lá a vida agora está no estágio em que nós estávamos quando éramos homens primitivos aqui. Então os homens lá estão na caverna. E esse repórter, esse entrevistador quando está falando com ele, pergunta, qual é o estágio de Kiron? Ele fala, olha, os homens lá ainda estão nas cavernas, que são esses homens que procuravam o escuro. E ele fala que em breve com a chegada de mais alguns degredados da terra para lá, eles vão levar a descoberta do fogo para eles. olha que legal, eu não quero ser um deles não, mas é legal, para quem está lá vai ser ótimo. Então assim, os processos evolutivos e reencarnatórios sempre aconteceram e vão continuar acontecendo a fim de que essa evolução espiritual aconteça. Não tem como evitar. então, para Kiron irão todos aqueles que até 2057 desencarnarem na terra e não tiverem condições morais e vibracionais de voltar para cá. Eles vão para lá. Portanto, comportem-se e agarrem os seus tickets. Porque a viagem de ida para Kiron só tem retorno bem mais para frente, daqui um tempo. E só mais uma curiosidade aqui do capítulo 6 de Gênesis. Quando ele começa, nós temos quando os homens, esses homens que vieram, começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Que é onde várias obras, várias mensagens da espiritualidade nos dizem sobre essa corrupção que foi trazida de lá e propagada aqui inesperadamente. Não era o que estava planejado, mas em função do livre-arbítrio e das decisões de quem estava aqui foi o que aconteceu. Está certo? Como é que nós estamos aqui? só para a gente fechar a nossa discussão de hoje, nós temos aqui o homem então começa a se organizar em sociedades, começa a se comportar de uma forma menos primitiva e aí então surgem os povos, as etnias e aí surge a possibilidade de aparecer uma doutrina como o espiritismo onde os três pilares vão ser religião, filosofia, ou seja, comportamento e a ciência para ajudar a dar o suporte no entendimento de como as coisas acontecem. E aí nós temos nessa caminhada evolutiva as reencarnações por exemplo os capelinos na terra a sedução da carne e a mistura com as mulheres primitivas e a perversidade que não estava prevista mas aconteceu e certamente atrasou o nosso adiantamento nós temos as sociedades que iniciavam-se mais primitivas fundamentavam-se numa vida mais materialista inicialmente e corrupta porque para quem é materialista e nada mais acontece depois que a vida se encerra não faz sentido não viver a vida ao extremo com tudo de bom e do melhor tudo posso mas nem tudo me convém hoje nós já sabemos disso então nós temos por exemplo o relato de Caim Abel Seth Noé e a Gênesis bíblica que aí eu acabei de falar o dilúvio e essa necessidade dessas catástrofes para eliminar um pouco desses irmãos que não acrescentavam até então a humanidade e nós temos os pactos com Deus o de Noé que foi um pacto onde ele seguiu exatamente a instrução que ele teve para que o homem pudesse prosperar depois vem Abraão depois vem Moisés todos os profetas ao longo do Velho Testamento aí vem Jesus com a Boa Nova e aí vem o Consolador Prometido com Kardec em meados de 1800 está certo? e ainda essa caminhada evolutiva e a chegada do Consolador nos permite hoje entender melhor sobre os nossos compromissos reencarnatórios Divaldo nos diz que a nossa principal missão é servir ou que a principal missão dele é servir o livre-arbítrio e o dom do esquecimento que nos permite não sofrer tanto com o que trazemos da última vida e tomar as nossas decisões na presente encarnação né então por misericórdia divina né nós temos essa possibilidade de renúncia amor e resgate por mais mal que tenhamos feito nós ainda temos a chance de fazer esses reparos tá mas pra isso precisamos de uma reforma íntima que é pessoal e intransferível eu não posso melhorar pra Dani eu não posso melhorar pro Admir e nem o contrário pode acontecer eu não posso melhorar nem pro meu filho e nem pra minha esposa né então essa reforma íntima que nos possibilita o resgate né vai possibilitar essa transformação como praticando o bem pelo bem sendo discípulos dos exemplos de Jesus por isso que eu falei que não mais cabe só a fé pela crença mas também a fé pelo exemplo tá e finalmente essa perseverança e essa vitória né que é é inegável e vai acontecer através das nossas provas e expiações dessas transições planetárias né novamente essa primeira raça os capelinos a vinda dos capelinos e o processo de regeneração que a gente logo logo vai entrar nele né e que é um processo gradual que ainda vai levar milhares de anos desde os primeiros homens e sempre adiante sempre para melhor uma oportunidade de permanecer na terra ou ser exilado para outro orbe que hoje nós já sabemos que provavelmente é Kiron tá tudo isso que eu estou falando se procurarem lá no youtube e tal vocês vão ver que tem palestras mostrando sobre isso e é muito interessante tudo isso porque inevitável vai acontecer né o progresso é o nosso destino milênios são lampejos de tempo na eternidade com a fé e a compreensão de Deus né nós vamos vivendo certos do amparo do amigo e do divino mestre Jesus mas cabe a nós esse esforço de mudança essa boa intenção de executar a obra né e essa vontade de perseverar como eu falei ninguém pode fazer por nós estejamos certos da vitória em Jesus e ele diariamente está lá está lá nos chamando de braços abertos tranquilo amoroso né basta que nós prestemos menos atenção no que distrai e que possamos dar um pouquinho de atenção para as coisas que realmente valem a pena né somos um resultado perfeito desse projeto e assim as referências do que eu utilizei para essa aula de hoje boa nova do Chico os exilados da capela caminho da luz evolução em dois mundos e as escrituras né a bíblia que está sempre comigo ali porque é um é um embasamento maravilhoso e assim eu encerro que assim seja que Deus abençoe a todos nós nessa semana que se inicia Música Música Música